O que é que você quer fazer? O que é que você quer fazer? O que é que você quer fazer? Oxe, oxe, oxe. Tá, onde estávamos? Não, espera aí. Cadê? Bora, filho. Tá aqui no chão, vá. Isso. Estou aqui. Tudo bem, o que é? O que você quer? Ok, consegui. Qualquer outra coisa? O que você quer me cuidar? Quero as poções que eu te dei. Vamos para o Interrold. Quanto é que temos dinheiro? Quatro mil, alguma coisa. Será que o cara da Rio ou de compra? Ele tem mil, hein? Não, tem menos. A gente tem oitocentos na setecentos. Alguma coisa assim. Não. Ah, ele compra. Ação, vamos ver por quantos, tem 700, vai comprar uma só, comprei essa, então, e pronto, acabou o dinheiro dele, puxa, puxa lisinho, né, liso demais. Certo, comprei isso, 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 é tão pouquinho que ele dá, né, nem vale a pena. Vamos lá, garotão, o que é que tu compra meu? Tudo que você não está usando. Ah, a gente não dá pra comprar outra porção daqui, ó. Não, 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 não tem mito, ó. Até a próxima vez. Alguns podem chamar isso de droga, eu chamo eles de tesouros. Hum-hum. Hum-hum. Hum-hum-hum-hum-hum. Hum-hum-hum-hum-hum. Vamos lá, vamos lá. 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 Ai, meu Deus, que demora. Tá. 2959... Peraí. Impressionante, né? Ah, é, vai. Ok. Eu devia encontrar diferença, né? Peraí, volto já. Peraí, volto já.